A questão que nós temos na nossa frente trata-se de uma potência onde o expoente é logaritmo. Então, eu quero encontrar o valor dessa expressão e existem várias maneiras de encontrar o resultado dessa expressão, mas eu vou optar por um deles, vocês podem optar por outro. Vou chamar tudo isso aqui de y. No momento que eu achar o valor do y, eu achei o valor dessa expressão também. O passo seguinte, então, é passar esse 10 para o outro lado e para isso eu vou usar a definição de logaritmo que diz que logaritmo de alguma coisa na base a, se isso for igual a x, então, passa para o outro lado, isso será equivalente a n, passando log a para o outro lado em forma de potência. Então, isso é equivalente a isso. O que nós vamos fazer é passar esse 10 para o outro lado, como está aqui. O 10 é o a, quando passa para o outro lado, se transforma em logaritmo base a, ou base 10. Então, se eu colocar 2 logaritmo de 6, passando esse 10 para o outro lado, vai ficar log do que está do outro lado, base 10, que é a base que está aqui. Quando não tem nada escrito, é porque é 10 aqui também, então, são iguais, 10 e 10. Eu posso ficar tentado a cortar esse log com esse log, mas não posso por causa desse 2 aqui. Eu tenho que tirar esse 2 e, para isso, eu vou usar a regra do pteleco. E aqui está a regra, então, se eu tenho um p multiplicando log de a, esse p que está multiplicando pode passar lá para o expoente, é a mesma coisa. Isso quer dizer que esse 2 aqui pode passar lá para cima, segundo essa regra aqui. Eu estou indo deste lado para este. Está multiplicando, passa para o expoente. Então, logaritmo de 6 elevado ao quadrado, base 10, não precisa colocar com D10. Igual a log de y, base 10, não precisa colocar com D10. E agora sim, eu tenho um logaritmo limpinho, um logaritmo limpinho, posso cortar este com este. E aí, o resultado, y é igual a 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 36. Y é igual a 36. E aí está, então, o resultado dessa nossa expressão, 36. Mas, antes de terminar esse vídeo, vou deixar para vocês um exercício sugestivo para que vocês tentem resolver. A resposta desse exercício estará disponível na descrição deste vídeo. Conheça também os cursos de matemática e física que estou enviando através de e-mail e pendrive. O link de acesso a estes cursos também estará disponível na descrição deste vídeo. E sendo assim, agradeço a todos que prestigiaram este vídeo. E a gente se encontra num próximo vídeo. E aí, o próximo vídeo. Obrigado.